Se ligue no Pina, DJ Batanha Um abraço pra Magrini, Higiana Nico, meus amigos PQG Produções O homem pensa que a mulher é besta, sexo frágil, muito singela Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela O homem está enganado, eu te provo que existe uma solução A mulher que manda no homem depois que faz amor no colchão Sabe por que, filho? Porque o poder está na terra, o poder está na terra O poder está na terra O poder está na terra, o poder está na terra O poder está na terra, o poder está na terra Se ligue no Pina Olha pra mim, olha a sequência e não para Mas o poder está na terra, o poder está na terra O poder está na terra, o poder está na terra Mas o poder está na terra, o poder está na terra O homem pensa que manda em casa Pensa que fala mais alto em casa Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela O homem pensa que a mulher é besta, sexo frágil, muito singela Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela O homem está enganado, eu te provo que existe uma solução Mulher que manda no homem depois que faz amor Sabe por que, filho? Mas o poder está na terra, o poder está na terra O poder está na terra Mas o poder está na terra, o poder não pega DJ Bateia Olha pra mim, olha a sequência do tapa, filha Mas o poder está na terra, o poder está na terra O poder está na terra, o poder O poder está na terra, o poder Dá um tapinha na tcheca Dois tapinhas na tcheca Três tapinhas Olha a sequência do tapa, meninas O poder está na terra, o poder está na terra